Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Supermarket Simulator, tá? E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar de novo pra gente conseguir o que a gente perdeu. E é isso. Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos. Pronto, gente, chegamos. Eu já ajeitei o preço das coisas que estavam faltando. Já peguei essa caixa que estava bem aqui, ó, e coloquei no lugarzinho, tá? E agora tem que fazer as compras, tá, gente? Olha aí, ó. Eu não preciso comprar açúcar, nem pão, nem chá e nem cereal, tá? Açúcar, pão, chá, cereal, nem pensar. Cereal, não, não. Aqui eu vou comprar... Gente, já é pra começar a comprar de duas caixas, tá? Óleo, macarrão, sai demais, tá bom? Ah, e tem as geladeiras também. Ó, tem que olhar aqui o que tá faltando. Ah, leite... Não, acho que não falta nada não, só o queijo e ovo, né? Deixa eu ver o que mais. Açúcar, não, café, queijo e ovo. Chá, já... Ah, já foi tudo, né? Queijo, já foi os dois. E o ovo. Pronto. Ok, gente. Aí aqui, de boa, tá? Deixa eu só colocar aqui o... Que eu expliquei até no episódio aí, que eu gravei. Eu tenho que colocar cronômetro agora, gente, que não tá marcando o tempo do episódio mais. Então, tem que ficar colocando. Beleza, já chegou... Ai, que susto, meu Deus do céu! Já chegou tudo aqui. Ó, gente, comprei muita mercadoria, tá? Temos 654. Então, a gente vai... A gente vai guardar um pouco de dinheiro, sabe? Porque a gente precisa também comprar algumas outras coisas. Expandir, que é um objetivo que tá ali, né? Essas caixas vão ficar aqui, tá, gente? Porque nós não temos ainda repositor. E tem que pagar umas dívidas, né, gente? Umas despesas. Vou ver se eu pago já, já. Tá... Hum... Esse aqui é o quê? Café. É porque tá o outro bichinho, né, ó? Não tá o do café, 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 café. Enfim. Vamos lá, vamos colocar. E aqui também é tutopom. Beleza, vamos voltar. Olá! Bom dia! Queijo. Um queijinho aí. É aqui, né, ó. Comprei duas caixas. Tá certo. Eu acho que cabe. Ok? Óleo. Onde eu vou óleo mesmo. Aqui embaixo. Tá faltando muito óleo. Pronto. Hum... E algumas caixas vão ficar fechadas, será? Hein? Flor. Que é farinha. Aí, ó. Pronto. Hum... Deixa eu ver o que mais. Aqui também. Flor. Devia ter comprado pelo menos uma caixa de cereal, né? Não, 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 não. Tá de boa. Tá tranquilo. Não vem cliente pra esse lado, né? Então, muito provavelmente, pode deixar as caixas ali. Ops. Eggs. Vamos lá. E aqui também. Eggs. Mais eggs. Eggs e eggs. E acabou. E agora a caixa vai ficar aqui. Deixa eu ver agora, gente. O que que tem mais? Café. Coffee. Aqui. Pão, né, gente? Vai acabar o pão já, já. Vou comprar logo. Uma caixa só de pão. Vou comprar de cereal também. E onde é a sua? Gente, é melhor sobrar do que faltar. E deixa eu vir logo aqui nas... Ai. Aqui nas despesas. Já estão... Despesas. E pagar logo, né? Porque senão eu gasto esse dinheiro todo. Aluguel, aluguel, aluguel. Ave Maria. Já achei isso. Não. Su-su. Açoca. Vou colocar logo aqui. Olha, ainda coube. Uma caixa. Eita, calma. Ainda coube uma caixa, gente. Mais queijo. Mais um queijinho. Vai sobrar. Deixa aqui. Esse aqui o que é? Óleo. Mais óleo. Pronto. Deixa aqui. Vale? Não, aqui vai atrapalhar o povo, né? Quero deixar aqui. Pronto. Ah, deixa eu ver o que mais. Isso aqui é? Cereal. Ah, tá. Porque não tem a bicha, né? Olha aí. Ainda deu pra uma caixa também? Quase uma caixa. Meu Deus. Por que que não fica? E aqui... Pão. Pão. Um pãozinho. Olha aí, ó. Uma caixa certinha. É demais. Eyes, eyes, eyes. Pronto, né, gente? Tá de boa. Podemos abrir? Pronto, gente. Vou abrir. Tá? Closed. Open. Ah, eu dei sem querer. Desculpa, gente. E é isso. Vamos esperar os clientes, né? Comprar uma nova sessão usando o computador para expandir a loja. Ah, e agora não. Agora não. Olha só que lindo de mercadoria, gente. Só falta acabar água e leite, né? Que pouco eu não comprei. De resto, eu comprei tudo. Então, falta acabar água e leite. Mas eu tô esperando, gente, que eles comprem todas essas águas e todos esses leites para eu poder organizar direitinho. Vocês estão vendo? Tem uma água ali, né? Tem um leite ali. É porque realmente só são 10 sessões, né? E são 1, 2, 3, 4 produtos. Então, vai ficar assim meio dividido, né? Enfim, gente. Vamos lá. Landa, ó. Foi pegar o leite. Olá, bom dia. Podem ficar à vontade, tá, gente? Não reparem que eu estou aqui olhando vocês, né? Então, bom dia. Olá, senhor. Ah, eu vi que tu passou mais cedo aqui. Sabia? Certinho. Obrigado. 10 e 30. Olá, senhora. Como é que tá aí? Tá comprando, viu? Comprou bem. 52 conto. Caraca. 1, 2 e 20. Obrigado. Tenha um bom dia. Olá, senhor. Como é que tá? Tá tudo certo? Tá tudo bem? 32 e 5. Obrigado. Thank you. Olá, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, senhor. Pode ficar à vontade, tá? É minha loja, mas se sinta na sua casa como se fosse sua. Ou seja, se quebrar, vai pagar. Se derrubar e sujar, vai limpar e vai pagar. Tá? Então é isso. Pronto. Olha que cavalheiro. Deixou ela vir logo, né? 29 e 30. Thank you. E você? Deixa eu ver. 21 e 25. Thank you. Thank you. E você? Uma água, cara. Uma água. Thank you. E é isso, gente. Conseguimos ali já uma graninha, né? Graças à compra daquela mulher que foi bem boa. Nossa, a gente foi um comprão ali, viu? Então, se embora. Tô esperando o restante do pessoal entrar aqui. Né? Enquanto isso, vamos conversando, né? Ó lá, passa lá do outro lado da rua. Tá devendo aqui, ó. Tu tá devendo aqui. Volte. Ah, meu, tá abrindo a janela. Vai ficar claro aqui o quarto. Mulher, tem que ficar tudo escuro, meu. Tudo escuro. Olá, senhor do dólar. Como é que tá? Tudo certo? Pegou o ovo. Só isso. Só isso, cara. Esperei tanto você vir. 10 e 20. Obrigado, 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 obrigado. Esperei tanto. Ah, agora eu sei. Tá sumindo as folhas das minhas plantas artificial. É a mel que tá arrancando. Ela bem arrancou ali. Deve ter saído no vídeo e eu não vi. É a mel, cara. Olha aí, já é a segunda, já. Depois eu tomo. Ela não consegue rasgar, né? Enfim. Eu vou cantar. Menina da bota. Bora, bora. Pega, pega, pega. Pode comprar. Compra mesmo. Eu quero compras altas. Olha, essa aqui não posso... Não é alta, né? Enfim. O quê? Tá muito caro? Mulher. Preço quase de revenda. Tá? 50 e... 51 e 50. Obrigado. Então fica só com esse macarrão mesmo. Vai comprar o queijo aonde? Se o queijo de qualidade tá aqui, hein? Em nenhum canto. Em nenhum canto, gente. Sendo bem sincero com ela. Você vai achar um queijo de qualidade. Bom. Barato. Barato não, porque ela não tá achando barato. Aí, ó. A mulher pegou ali um. Só pra esfregar na cara dela. Que está, sim, barato. Tá? Aí, ó. Ah, me poupe. Certinho, senhora. Obrigado, viu? Hum. Pixa chata. Não. Sério, viu? Eu fico besta com essas coisas. Olá, senhor. Boa tarde. Como é que você está? Eu vou dançar com a menina da bota. O pão está muito caro. Que caro que eu baixei o preço na estante. Eu baixei, gente. Eu fiz, foi baixar. É preço de revenda, cara. Poxa, na época do Stuart Little, eu tô era mais legal. Não ficava reclamando de preço, não. 50, 60, 70. Obrigado. Olá. Tudo bem? Obrigado. Thank you. Olá, senhora. Um e cinco. Obrigado. Ok. 866. Será que a gente fecha os mil, hein? Olá, bom dia, boa tarde. Será que a gente fecha os mil? Acho que sim. Olha ali, o café já está acabando, gente. O café já está acabando. Quer dizer, acabando um pouquinho, né? Não está acabando, acabando, acabando muito. Mas a gente está acabando. 11,85. Obrigado. Olá. Como é que está? 9,50. Obrigado. Eita. Ó. Ficou assim, ó. Hora de acender a luz. A menina da bota. Pronto. Está aqui. Serial 1. Né? Olá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vá acumulando cliente aí. Pode entrar. A gente fica à vontade, tá? Fica à vontade. Como se fosse a sua casa. Ok. O resto do ovo aqui. Olá. Tem alguém esperando? Olá, senhor. Como é que você está? Está tudo bem? Está tudo certo com você? 95, 50, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Obrigado. Olá. Um, dois e cinquenta. Obrigado. Olá. No cartão. 46, 85. Ó. Arrasou. Por isso que você demorou muito pegando as coisas. Você está tudo bem? 16, opa. 16, 65. Obrigado. Olá. Tudo bem? Tudo certo? 42, 30. Obrigado. Tenha um bom dia. Aí, gente. Chegamos aos mil, né? 1.042. Deixa eu ir repondo algumas coisinhas, né? Pouquinha. Eu vou aguardar uma... Olha, olha. Não tem nada caro aí. Nada caro, gente. Eita. Teve muita reclamação, gente. Teve muita reclamação. Sério mesmo. Estou me sentindo até mal. Será que meus produtos estão realmente caros? Hein? Fica aí o questionamento. Né? E se tiver, o que eu vou fazer? 10 centavos. Obrigado. Olá. Tudo bem? 25 e 45. Obrigado. Olá, senhora. Tudo certo? 1. Thank you. 1.095. Vamos ver aqui se a gente fecha. Certinho. Obrigado. Vamos ver se vem mais. Acho que vem, gente. O jogo vai mandar mais gente. Eu tenho certeza. Aí, ó. Ai, tá faltando alguma coisa. Eu sabia que tava faltando alguma coisa, mulher. Porque tu sempre volta. Sempre. Ai, gente. Macarrão arrasa, né? Macarrão arrasa real. Aí, ó. Ai, faltou várias coisas, né? Várias coisinhas. Aí, ó. Mais gente entrando. Pode entrar, gente. E quando tiver cliente, tá aberto. Tá? Quando não tem cliente, não tem motivo pra deixar. Né? Não tem motivo pra ficar aberto. Enfim. Vocês entenderam. Olá, tudo bem? Por que que tu não pegou daquela água que tava ali? Pra acabar logo. Obrigado. Né? Vamos ver aqui se a gente chega nos 1.200. Chegamos nos 1.200. Certeza. 32.05. Obrigado. Tenha um bom dia. Ó. 1.214, tá, gente? Deixa eu pegar um macarrão só, gente. Ah, que enfermaria. Nós estamos precisando do depósito, né? Nós estamos precisando pra botar essas caixas, gente. Enfim. Queijo, ó. Queijo não precisa comprar. Ó. Ninguém comprou queijo direito. Tô achando caro, gente. Real. Deixa eu ver quantas pessoas acharam queijo. Olha. 4. Despesa, aluguel, tal, tal, tal. É. Até que nós fomos bem. Eita. Café, açúcar, ovos e nescau. Café, açúcar, ovos e nescau. Açúcar. 4.83. Eita. 5. 93. 3. Baixou, foi. 93. 3. 13. 23. Aumentou, eu acho. Tá 25. Ai, não sei, gente. Ah, me perdi agora. O que é café, né? 12. Caraca, 12.10. Vou colocar 12 e 35. Nescau. 7.22. 32, 42, 52, 62, 60. Tá bom, tá não? De louco. Aí falta outro, gente, que eu não sei qual é. Tá? Porque eu não lembro qual é. Ovo. 5,44. 5,85. Não. 75. Deixa eu diminuir um pouquinho o valor desse queijo, gente. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nossa, mas tá realmente, gente. Tá caro. Tá caro. Realmente o queijo tá caro, gente. Eu tava era 49, 59, 69, 79, 89. Ai, tá barato a água, gente. Ai, eu fiquei... Que é fresco. Viu? Água. Ai, queria tanto tirar esse leite daqui. Tanto. O macarrão. Gente, só vou comprar o macarrão. Água e leite. E café. Macarrão, água, leite e café. Deixa eu pagar logo as despesas. Macarrão. Água só uma. Leite. Um também. E café duas. Café vende bem. Só, gente. Só. É sério. Só vou comprar isso. Por enquanto. Tá? Olha, bem empilhadinho. Cara, agora tão aprendendo, né, gente. Porque eu que tô ensinando eles, ó. Organizar certinho, gente. Organiza aqui certinho. Aqui do lado de fora, tá? Pra não ficar um negócio meio feio. Entendeu? Ha, ha, ha. Aí eles tá com uma cara ruim pra mim. Mas pelo menos tão organizando, né, gente. E é isso que importa. Tá? Agora deixa eu colocar isso aqui. E soltar a caixa para cá. Vou te soltar pra cá também. Pra não atrapalhar os clientes, tá? Olá, bom dia. Já, já eu abro. Milk. Vamos lá, gente. Pro milk. Vamos colocar aqui. E aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que colocar aqui também. Onde é o leite? Ai, meu Deus do céu. Misturou foi tudo. Misturou foi tudo, gente. Socorro. Que isso. Olha aí, ó. Eu ia botar lá embaixo. Eu não ia botar aí, não. Ai, agora não tem mais não. Eu vou dar água. Ovo tá precisando também, ó. Tá não. Tá de boa. Que saco, gente. Foi tudo errado aí. Macarrão. Esse aqui é o que? Macarrão também? Macarrão. Penny. Macarrão. Penny. Pronto. Ok. Ok. Vamos abrir. Precisa eu comprar o ovo? Será que eu compro o ovo, gente? Acho que não precisa, não. Será? Acho que não, gente. É. Vamos esperar aqui os clientes. Olá. Bom dia. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo com você, hein? Vambora. Pega logo aí. Enche essa sacola aí. Só porque eu não comprei chá, né? Aí foi de diário pro chá. Vai pegar mais chá, quer ver? Não. Agora é pão. Tem uma mosca aqui dentro, gente. Fazendo um bagunço aqui. Olá, bom dia. Qual vai ser o método de pagamento? Dinheiro. Tudo certinho. Obrigado. Tá? Vamos esperar agora as outras pessoas chegarem. Temos dinheiro, né, gente? Temos dinheiro? Dá pra comprar uma nova sessão usando o computador pra expandir a loja. Mas este próximo episódio, né? Porque quando acabar aqui, esse dia eu já vou encerrar. Então, deixa pro próximo episódio. Talvez a gente compre uma licença também. Dê certo. Será? Acho que sim. A gente compra uma nova licença. Deixa eu ver qual é a próxima licença enquanto esse povo chega. Vamos ver? Com certeza coisa que a gente já viu, né? Doce de leite, farinha de trigo, azeite e oliva, feijão preto e arroz branco. Pronto. Começar os laticinhos, né? Olá. Tudo bem. Thank you. Eita! Tá aqui o dedo com toda a força no teclado. Alguém reclamou de alguma coisa? Será? Thank you. Se reclamar também, aí ficar reclamando. Ah. Um, cinquenta, sessenta e cinco. Thank you. E você? Vinte e sete, trinta e cinco. Thank you. Olá. Bom dia. Bom dia. É dia. É. Pode comprar aí à vontade, gente. Pode comprar. Tô acompanhando aqui vocês. Eita. Os dois pegaram chá junto, ó. Será que rolou um romance e aí pintou um clima, hein? Tipo, ah, se pudéssemos contar todas as estrelas do céu. Olha a cara dela. Olha a música, ó. Os grãos de areia desse mar. E ainda assim... Foi embora. Vai, cara. Eu vou ser rápido aqui pra tu pegar o telefone dela. Pobre coração dos apaixonados. Vai, vai, vai. Corre. Corre. Não, gente. Eu quero acompanhar essa história de amor. Pera. Cadê? Não. Ela foi por aí. Vai. Cara, vamos. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Vai. Ai, tem um cliente me esperando. É tão lindo o amor. Tá. Vamos lá. Olá. Ai, tu não acredita que acabou de acontecer aqui. Uma história de amor. De aventura e de magia. 10 e 30. Ok. Quem já foi criança um dia? Todo mundo, né? Até porque a gente não é nem... Sei lá. Quem é, gente? Que foi já adulto? Os clones, né? Do Superman. Eles não passaram por criança. Olá, Jean Grey. Scott. Não, meu nome não é Scott. Eu já falei pra você um milhão de vezes, tá? Já tá começando a ficar chatão. Obrigado. Um leite só, cara. Poxa. Um, dois. Um, dois, três. Thank you. Olá. Como é que tá, senhora? Como é que tá seu filho? Hein? Tudo certo? Ele é vagabundo. Ai, todo mundo sabe. Todo mundo aqui da vizinhança sabe. Tá? Todo mundo da vizinhança sabe. Precisa nem falar. Macarrão. Olá. Quem já foi criança um dia? E é isso. Vários vocais. Ok. Tem alguém me esperando? Tem. E aí, tudo bem? Eita, comprou. Vai chegar a 50. Vai chegar a 50. Chegou a 61. Caraca. Arrasou demais. Eita, tá tudo certo? Tudo bem? 31. 5. Obrigado. 1.417, gente, ó. Tá com grana boa. Dá pra comprar licença. Se comprar licença, tem que comprar o quê? Prateleira. Né? Então, muito provavelmente, tem pra comprar licença, prateleira. Ai. E aí, gente, eu quero muito que dê pra gente pintar aqui a loja, sabe? Imobílias, tintas e piso. Atualize sua loja para desbloquear a personalização. Ok. Nossa, tá acabando o trigo. Deu sono do nada? Você bocejou também, tá? Ai. Você bocejou também, que eu sei. Porque, enfim, eu não sei o que já acha. É isso que a gente pensa em bocejar, né? A gente nem fala, só pensa e já boceja. Estranho, né, gente? Coisas do corpo, né? Tipo telepatia. Olha aí, gente. Acabou pão, pão, cereal e trigo. Peraí, moça. Produtos, cereal, pão e trigo. Pronto. Ah, e vão começar a reclamar. Ave mulher, tu fez eu terminar de ficar de um chá. Queijo tá caro. Ah, gente, chega. Chega de... Não, sério mesmo, ó. Que isso? Tem trigo agora. Quem quer trigo? Isso aqui é o quê? Trigo também. Deixa aqui, que daqui a pouco eu dou um jeito. Pão, tem pão, moça. Peraí, deixa eu botar o pão aqui. Ó, tem pão. Será que ela queria pão, hein? Pronto, deixa eu ir atender quem tá aqui. Ai. Ai. Olá. Como é que está? Tá tudo bem? Dez, cinco, seis e vinte. Obrigado. E você, tudo certo? Um, dois, três. Trinta e cinco. Thank you. E aí, tá tudo bem? Oito e oitenta. Obrigado. Tudo certo com você também. Descursentável. Thank you. E aí, tudo certo? Sete e sessenta. Thank you. Oito e meia ainda, gente. Vai vir cliente, tá? Deixa eu pegar ali o cereal. Essa mulher vai querer certeza cereal. Mais pão, meu Deus. Porque... Hum, meu Deus. Pera, calma, calma, calma. Calma, calma. Vou botar logo o pão. Cereal, ela vai querer dois. Ai, meu Deus. Por que que o cereal é o último? Ai. Que isso aí, Melissa? Tá acabando com o ursinho dela. O ursinho favorito dela. Pronto. Não, vou finalizar o dia, não. Calma, que tem vários clientes aqui. Eita, arrasou. Gente, vamos chegar a mil e setecentos, será? Vamos ver. Ó, mil e quinhentos e setenta. Vamos, não. Setecentos, não. Thank you. E você? Thank you. Vamos, nada. Tá aí, mil e seiscentos. Tá difícil. Thank you. Eita, ninguém precisa de troca. Eita, arrasou, cara. Arrasou muito. Cinquenta e um, dois, três, quatro e oitenta e cinco. Thank you. Mil seiscentos e cinquenta e sete. Quase, gente. A gente consegue mil e setecentos, tá? Tem mais alguém? Acho que não. Então, já vou finalizar o dia. E é isso, gente. Gente, olha só. Clientes satisfeitos, vinte e oito. Ainda lucramos, tá? No próximo episódio, a gente faz as coisas que eu falei, tá, gente? Mas o dia foi bom. Eu gostei. E é isso, gente. Já vou encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa um like, gente. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.